Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o Vamir Leopoldo aqui. Pessoal, antes da entrada aí do vídeo principal, que eu estou trazendo aqui ao conhecimento de vocês alguns problemas que nós estamos passando, que nós enfrentamos aí no dia a dia da nossa loja virtual, eu quero deixar aqui algumas considerações antes, de dizer que eu entrei na área da beleza em 1988, 1989. Hoje, em 2021, eu ainda encontro algumas coisas neste mercado da área da beleza que tinha já antes de eu entrar na área da beleza. Como, tipo assim, essa marca, ela só é exclusiva para o profissional da área da beleza. Esse produto você não vai encontrar em lojas tradicionais, né, que vende ali no centro da cidade, você não vai encontrar em farmácia, você não vai encontrar esse produto a não ser dentro de um salão de cabeleireira. E até nos dias de hoje ainda tem produtos, ok, voltados, né, a esse sistema. Só que com o advento da internet, né, Orkut, Facebook, Instagram, Twitter, toda essa gama aí que a internet trouxe, ao longo desse tempo você vê que antigamente no escritório tinha-se duas, três, quatro, cinco máquinas de escrever. E hoje, se você encontrar uma, ela está ali na prateleira de enfeite, ok? Hoje é notebook, é tablet, é o celular, entendeu, pessoal? Que ocupou esse espaço. Entenda o seguinte, no mercado não existe vácuo. Quando alguma coisa sai, outra entra no lugar, ok? Então não existe vácuo. Saiu as máquinas de escrever, entraram os computadores, ok? O que eu quero dizer com isso? Antigamente, tinha os BIP, que a gente usava do lado, né, o BIP fazia um sinal, a gente tinha que ligar lá na central para pegar todo o recado, pegar o contato, para entrar em contato com a pessoa que te BIPou. Depois veio uma nova geração que foi os Panjers. No Panjers já vinha uma mensagem. E aí, logo em seguida, veio o celular, né? Primeiro veio o tijolão, que a gente fala, aqueles celulares grandes. Depois foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Hoje nós chegamos aqui aonde nós estamos, inclusive. Esse vídeo eu estou fazendo aqui através do meu celular, que hoje é um verdadeiro computador. O celular, ele uniu tudo num só aparelho, né? A calculadora tem no celular, a televisão tem no celular, o computador tem no celular, o telefone, antigamente o telefone fixo, né, pessoal? O orelhão tem no celular. Ou seja, o celular hoje é uma peça, é um equipamento que não tem como você ficar sem ele, ok? Ou seja, então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que tudo tem um avanço, tudo tem um processo e nós vamos caminhando dentro desse processo. Porque só na área da beleza, referente a vendas, que a gente não vê esse processo caminhando em algumas empresas. Ok, a empresa é da pessoa, a pessoa toca a empresa dela como ela quer, como ela desejar. Só que essa pessoa, dentro de um ordenamento jurídico, dentro de normas, dentro de leis federais, estaduais e municipais, essa pessoa não pode determinar algo que sobrepõe sobre essas ordens, sobre essas leis, ok? Então, o que que acontece? Há muito tempo, há muito tempo, há 3, 4, 5 anos atrás, quando eu deixei ali de atuar diretamente dentro de um salão de cabeleireiro, e passei a só revender produtos da área de beleza, que já eram produtos que eu tinha conhecimento, por essa larga de tempo que eu tenho de conhecimento na área da beleza, como cabeleireiro. Então, eu comecei brincando, eu e minha esposa, com apenas 200, 250 reais, nós fizemos uma compra de um produto que eu já revendia no meu salão de cabeleireiro, que eu usava no meu salão de cabeleireiro, então, que eu tenho conhecimento, né? E a gente começou a brincar, vender esse produto no mercado livre, aí vendia um por semana, depois começou a vender dois, depois começou a vender três, porque na época a minha esposa trabalhava numa área que eu não queria que ela continuasse naquela área, então eu falei, amor, vamos ver pra você uma outra área que se enquadre melhor com você, que se enquadre melhor com a sua beleza. Agora a minha esposa vai ficar contente com esse vídeo. Então, brincadeiras à parte, então a gente foi brincando ali, fazendo as nossas vendas, a gente ia caminhando até o correio pra despachar essas nossas vendas, e no caminho a gente falava, amor, quando será que a gente vai vir? A minha esposa acha ruim quando eu falo desse tipo, né? Amor, como que fala? Vai vir ou virá? Quando virá. Quando virá, ok. Então, quando virá aos correios para trazer os nossos produtos. E isso aconteceu, naturalmente, passou um tempo, a gente ia de sacola, passou outro tempo, a gente ia com duas sacolas, passou outro tempo, a gente ia de carro, passou um tempo, os correios começaram a vir na nossa casa pegar as nossas vendas. Então, isso foi um processo natural e nós chegamos aqui nos dias de hoje, com uma loja que vende em vários marketplaces, nós atendemos também os profissionais da área da beleza no seu salão de cabeleireiro, ou seja, então nós somos vendedores tradicionais que vai até o profissional, mas nós também avançamos, assim como o BIP, assim como o PENJ, assim como as máquinas de escrever, que eu dei exemplo aqui para vocês, nós também tivemos um avanço, nós também entramos na venda na internet. Você tem que avançar. O interessante é que este fabricante que ainda fica dentro dessa bolha, que fica dentro dessa linha, meu produto é exclusivo para o salão de beleza, e só pode ser vendido no salão de beleza para o profissional da área da beleza, mas ele avançou no seu carro, ele avançou no seu celular, ele avançou no seu computador, no seu notebook. Eu duvido que uma pessoa, lá em 88, quando eu ouvi essa frase, que esse produto é exclusivo para o salão de beleza, se hoje ele ainda usa o BIP, se ele usa o PENJ, se hoje ele ainda usa a máquina de escrever. Pode até usar, mas por hobby, não profissionalmente. Com certeza, as suas fábricas, aquelas máquinas que eles usavam lá nos anos 80, hoje foram todas trocadas por máquinas melhores dentro das suas linhas de produções. Ou seja, você teve um avanço dentro da sua fábrica. Por que no método de venda você não abre esse avanço? Entendeu? Ter o vendedor tradicional que vá de salão a salão, mas também ter o vendedor que venda pela internet, autorizado pela empresa de uma forma legal, de uma forma, como que eu posso dizer, de uma forma que tudo caminha junto para o mesmo propósito de movimentar o mercado, de movimentar essa roda da economia e todo mundo caminhar de mãos dadas, todo mundo caminhar de uma forma feliz. Mas hoje o que eu encontro? Eu não sei em outras áreas, em outros produtos, você que estará assistindo esse vídeo, você pode deixar aqui na descrição, se você está encontrando algum problema na tua área, porque você foi para a internet, fazer aquele trabalho, dar a sua aula, enfim, qualquer profissão. Se você encontrou barreira do método antigo que você fazia, e depois quando você foi para a internet, fazer as suas aulas, fazer o seu trabalho, porque no meu caso eu estou encontrando muita barreira nessa área da beleza, certo? Eu, não é só também barreiras, mas também elogios, né? Tem uma empresa aqui de Valinhos, que nós compramos os produtos dessa empresa, essa empresa, ela agiu de uma forma fantástica, nos chamou para conversar, nós assinamos ali um contrato, então hoje eu posso dizer que a minha loja virtual é representante autorizada pelaquela fábrica para vender os produtos dela na internet. Olha que coisa linda que esse fabricante, que esse empresário fez, ok? Então esse empresário sabe que aquele produto que eu estou vendendo eu comprei diretamente da fábrica dele, por quê? Porque toda semana, de 15 em 15 dias, todo mês eu estou ali comprando o produto diretamente do fabricante, ok? E revendendo para outros salões e revendendo também de uma forma virtual, ok? Sem essas briguinhas, né? Sem essas denúncias, ah, vou denunciar esse produto porque eu não quero que esse produto seja vendido na internet, e não sei o que é, e enfim. Essas coisas todas que não levam a lugar nenhum, mesmo porque eu estou dentro das leis brasileiras, dentro desse ordenamento jurídico, e eu posso fazer esse tipo de venda. Ok, pessoal? Então, antes desse vídeo que eu vou, eu vou entrar aqui dentro do meu computador, né, para fazer essa gravação e mostrar para vocês ali algumas denúncias que a minha loja teve, passar para vocês alguns problemas que eventualmente a gente tem com algum distribuidor, mas tudo que é conversado, tudo que é combinado, ok? Tudo que é acordado, né? Não tem problema nenhum porque tudo aquilo que foi conversado, né? Os dois lados saíram contentes. O que não pode é, um lado, querer cercear o direito do outro que está dentro da lei de fazer aquilo. Aí não. Aí eu não posso ficar calado. Tem uma frase que a gente escuta muito no meio político, né? Mas eu não quero trazer aqui política para o meu canal. Mas é uma frase muito legal que diz a seguinte, eu não tenho medo do grito dos maus, ok? Mas eu tenho medo do silêncio dos bons. Porque quando o cidadão de bem, ok? Quando o cidadão que anda dentro das regras determinadas pelas leis se cala quando vê alguma coisa contra isso, isso é muito triste. Então eu estou aqui como um vendedor virtual, como um vendedor presencial. uma coisa também que eu quero deixar bem clara aqui, nós que vendemos na internet, nós que temos uma loja virtual, nós não proibimos o vendedor tradicional de ter a sua loja virtual, de vender o seu produto no Instagram, no Facebook, em todas essas redes sociais que eu citei aqui. Por que que o vendedor tradicional fica falando mal, fica reclamando para as empresas que nós vendemos produto na internet? Você pode vir também para a internet. Eu vou adorar ter você como concorrente meu. Entendeu? Será que é porque você acha que a gente fica sentado de shorts em casa, tomando suco de laranja e as vendas acontecendo assim ao acaso? Você entendeu? Será que é isso que você pensa? Então venha para cá, venha para esse lado também das vendas na internet que você vai ver. Você entendeu? Eu que faço vendas tradicionais e que faço vendas pela internet, você vai voltar para o tradicional e você não vai permanecer na internet. Pois assim como tem os compradores finais que gostam de ir ali no salão de cabeleireiro, comprar o seu produto, também tem o comprador virtual que gosta ali de, quando está indo para o seu trabalho, ali no seu celular, fazer a sua compra, entrar ali no Mercado Livre, entrar na Shopee, entrar na Americanas.com, entrar na Amazon e realizar a sua compra. À tarde o seu produto já chegou na sua residência ou no outro dia, como o Mercado Full, você faz a compra hoje, amanhã o produto já foi entregue na tua casa, com a vantagem de você poder dividir essa compra em 10, 12 vezes no seu cartão de crédito. Ou seja, gente, tudo tem uma evolução. Você, amigo profissional da área da beleza, que tem o seu salão de cabeleireiro, você precisa hoje ter uma maquininha que possa parcelar em 3, 6, 10 vezes o produto que o seu cliente deseja comprar. Às vezes, que nem por exemplo, quando eu estava no salão, a minha preocupação maior era em pagar o meu aluguel no final do mês. Era em pagar o meu telefone, a minha internet, ok? A minha preocupação maior era essa. A minha preocupação, o meu foco não era a revenda de produtos. Mesmo porque qualquer compra hoje que você faz no atacado, essa compra não fica menos de 2 mil, 3 mil, 5 mil. Então, como que um salão de cabeleireiro vai conseguir ter um estoque tal de ter ali no seu salão 50 mil, 100 mil de produtos para revenda para a sua criantela ali no salão? Fica muito pesado para o salão ter esse tipo de estrutura. Esse salão vai ter que entrar também na internet, ele vai ter que montar uma loja na internet para revender os seus produtos. E aí, como que fica então? O distribuidor vendeu para o cabeleireiro, porque a empresa só permite que vende para o cabeleireiro. Só que aí esse cabeleireiro está com estoque de 10 mil, 20 mil lá de produtos home care, de linha cliente final. Eu não consigo escoar esse meu estoque só para a minha criantela. Ele precisa abrir uma loja virtual, ele vai precisar vender esse produto na internet. E aí, como que fica? Ele é profissional, ele é um cabeleireiro, tem um salão, adquiriu o produto que é só vendido por profissional, só que na hora dele vender esse produto, ele não pode vender esse produto. Na hora de vender, ele é cerceado o seu direito de revender esse produto. Está vendo? Aonde chega a situação? Então, pessoal, eu só queria deixar esse ponto. Quando há diálogo, tudo se resolve. O ser humano, ele tem esse instinto de sentar, conversar e resolver. Agora, tudo que é imposto, tudo que vem de uma forma obrigação, não, você não pode isso e naquilo sem dar as devidas explicações, isso não vai rolar por causa daquilo que eu disse. Eu não tenho medo dos gritos dos maus, mas sim do silêncio dos bons. e eu não vou ficar calado. Ok? Então, eu vou começar aqui uma série dizendo os problemas que acontecem aqui na empresa da minha esposa, na minha empresa, ok? Referente a esses não me toque, não me rele de algumas empresas de cosméticos que não permite que a gente venda esses produtos de uma forma legal aqui na nossa plataforma. aqui na nossa loja. Ok, pessoal? Lembrando mais uma vez, você vendedor tradicional, você não é proibido de abrir a tua loja virtual. Faça isso. Assim como hoje, com certeza absoluta, você não tem mais o Bip e o Benjer ali do lado, pendurado na tua cinta, na tua bolsa, hoje você tem um celular, hoje você tem um notebook, hoje você tem um tablet, hoje você tem um smartphone, hoje você tem um Samsung de última geração e outras marcas, mas sempre de última geração, ok? Então, no sentido de vender os seus produtos, também faça uma evolução. E se você não quer fazer essa evolução, não critique quem fez essa evolução. Ok? Assim como eu não critico você de ficar ali aonde você está, se você quer usar o seu Bip, se você quer usar o seu Benjer, se você quer usar a sua máquina de escrever, essa é uma liberdade sua. Mas então, respeite também a minha liberdade de vender na internet esse produto. Ok, pessoal? Então, eu vou para a tela do meu notebook e vocês vão ter noção um pouco do que vem acontecendo desde quando eu entrei na área. Depois de uns seis meses que eu e minha esposa já estávamos vendendo, uma dessas marcas que a gente começou, a gente começou a trabalhar com duas marcas na loja virtual. E uma dessas duas marcas pararam de vender para a gente. A gente ficou só com uma marca. Ok? Mas eu e minha esposa nós poderíamos baixar a cabeça, né? ficar ali caído no chão. E eu vou ficar só com essa marca tudo bem. Mas depois essa outra marca também, nesse sentido, também travou as nossas vendas. Se nós tivéssemos ficado calados, hoje nós não teríamos a nossa loja, né? Aí, do tamanho que está graças ao nosso trabalho. Como eu sempre digo também, para uma caminhada, para uma jornada de mil passos, de mil milhas, o primeiro passo é o início. Então, qualquer coisa que você deseja na tua vida, certo? Tudo que existe hoje no mundo, um dia foi sonho na cabeça de alguém. Ok? Nada que existe hoje, nunca foi sonho. Tudo foi sonho. E aí, a pessoa colocou esse sonho na prática. Ele foi dando passos e se realizou. Ok? Nem tudo que a gente sonhar vai se realizar. Mas tudo que se realizou, um dia foi sonho, um dia foi para planejamento na nossa mente. Aí você faz as suas estratégias a pequeno, a médio e a longo prazo. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, pessoal, acompanha aí as minhas explicações aí dentro do meu notebook. Ok, pessoal? Muito obrigado. até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.